Fala, galera! Tudo jóia? Aqui é o Paulo Gedil. Como vocês podem ver, eu cheio de marcação. Eu tô aqui de volta pra nossa sessão do Teoria na Prática e aí pra responder a pergunta que ficou na aula, né? Que eu falei naquela aula anterior. Aula, o vídeo... No Nerdflix eu falo aula, né? No YouTube também acaba sendo uma aula em que eu mostrei as diferentes variações de posicionamento das mãos, né? O que que não acontece? Aí no final do vídeo eu deixei a pergunta, né? Que se vocês quisessem que eu demonstrasse a variação da pegada supinada e da pegada pronada, pra vocês pedirem. E aí as pessoas me pediram, me mandaram muito inbox, o pessoal, os assinantes do Nerdflix me mandaram mensagem. E eu vou gravar. Qual a essência, né, pessoal? Aquela questão da variação das pegadas. Você provavelmente, quando ouvi o vídeo que eu falei assim, poxa, a puxada, trabalho bíceps, tanto quanto o exercício isolado de bíceps. Então se você tá fazendo uma puxada, você não precisa fazer flexão de cotovelo, que a hipertrofia no bíceps ela é a mesma se você fizer o exercício de puxada e fizer o exercício isolado. Daí vem aquela questão, né? Quando eu falo de puxada, eu não falo que é um exercício de costas. Eu falo que é um exercício de costas e bíceps. E o bíceps não é secundário, não tem essa história. E aí, as pessoas sempre ficam naquela, ah, mas e a pegada? Se eu fizer a pegada pronada, se eu fizer a pegada supinada, ela vai trabalhar mais o bíceps? Ela vai dar mais resultado? Ela vai enfatizar? Então, como eu sempre faço a câmera me pegando de trás, né, pra mostrar a angulação específica, pra mostrar só um plano de movimento, a gente acaba não conseguindo analisar essas diferentes pegadas aqui na frente do corpo. Então, eu posicionei esses eletrodos nessas bolinhas aqui, pra vocês entenderem qual será a diferença real entre eu fazer bíceps, entre eu fazer a puxada com a pegada supinada, ou fazer a puxada com a pegada pronada. Será que isso muda? Isso favorece o trabalho de flexão de cotovelo? Isso muda pro ângulo do ombro, né, pro trabalho da musculatura dos dorsais? Então, vamos refletir sobre isso, né? Faz a resposta mentalmente. E aí, no final do vídeo, você vai me dizer assim, caraca, é, né, eu não esperava, eu esperava, tá bom? Enquanto isso, vocês deixam seu like no vídeo, vocês coloquem pra seguir o canal e ativam as notificações, que aí, sempre que chegar os vídeos, vocês vão saber. E também vai comentando, né, pra eu saber o que vocês querem ver, que vídeo eu vou gravar, quais são as dúvidas mais importantes de vocês. Vamos nessa! Bem, pessoal, tudo posicionado aqui, eu vou fazer as pegadas supinada e pronada, e de brinde pra vocês vai sair também uma pegada neutra, que a galera pergunta bastante. Então, eu vou começar da pegada supinada, né? Agora, a câmera tá posicionada lateralmente, porque eu quero que vocês avaliem o trabalho em outro eixo. Então, vamos lá! Observem aí, como vai ser o movimento. Três repetições. Maravilha! Agora, eu vou fazer a pegada pronada. A palma da mão voltada pra fora, procurando manter a mesma angulação e o movimento no mesmo plano. Agora, eu vou trocar essa barra, né, pelo triângulozinho. E aqui, com esse triângulo, eu vou fazer a pegada neutra. Então, vamos nessa! Pegada neutra. Maravilha! Ainda bem que esse caiu só no final. Foram feitas as três variações. Agora, eu vou lá em casa, analisar no software e vou contar pra vocês, vou compartilhar com vocês quais são as mudanças reais entre fazer a puxada com a pegada pronada, a pegada supinada ou a pegada neutra. O que você acha? E aí, pessoal? Cara, lá na Malhártica, né, tem um monte de barra. Tem aquelas de pegada neutra, aquelas mais ergonômicas, tem os triângulos mais fechados, mais abertos, as barras retas, de diferentes tamanhos. E aí, de repente, a sua academia também é assim, né? Então, me diz aí, qual que você usa? Ou você não tá nem aí pra isso, né? Você usa a que estiver lá, ou de repente, assim, não, até ligo, mas você usa a que for mais confortável. Ou você é dos que tem esperança que vai haver algum trabalho diferente quando você muda a pegada. Conta aí pra mim enquanto você vai assistindo. Então, eu já adianto que eu cometi um pequeno vacilo aí na gravação desse vídeo, né? Vocês podem perceber que eu inclinei mais o tronco do que eu devia em algumas variações. Em alguns momentos, meu tronco ficou com inclinação diferente. Aí, o que eu vou fazer pra amenizar esse problema? Eu vou fazer uma análise, não em relação à vertical, propriamente dita, mas uma análise em relação a uma marcação anatômica do meu próprio tronco. Então, eu sempre vou estar avaliando o meu braço em relação ao tronco. Independente da inclinação, o braço vai estar em relação ao tronco. E aí, eu já aproveito, né? Já que eu falei de inclinação de tronco, pra vocês olharem um vídeo que eu tenho lá na sessão Teoria na Prática, no Nerdflix. Você também tá no meu canal do YouTube, em que eu falo sobre o que muda quando você inclina o tronco durante a puxada. Então, eu vou tentar amenizar, né? Fazendo aquela angulação do braço em relação ao corpo, pra ver se minimiza o problema. Então, vamos aos números aqui. Lembrando que quanto menor for o ângulo, mais flexão vai existir no cotovelo. Já no ombro, o maior ângulo significa que ele flexiona mais. Então, na pegada supinada, eu tenho no cotovelo uma angulação final de 47,5. Nos cotovelos, 47,2, perdão. E nos ombros, eu tenho de 46,5. Na pronada, nos cotovelos, eu termino com 50,9. E nos ombros, com 52,9. Já na neutra, na pegada neutra, eu termino os cotovelos com 41,4 graus e os ombros com 39,4. Então, me permitam começar pelo ombro, pois é onde eu cometi o vacilo e eu já vou explicar logo. Na supinada, os ombros chegam a 46,5 graus. Na neutra, 39,4. E na pronada, 52,9. Então, olha só que interessante, né? Na pegada supinada, você vê que isso me induziu a ficar com o tronco mais reto, né? Talvez pelo conforto da posição, por causa do braço. Já na neutra, eu fiquei no intermediário, mas quando eu fiz a pegada pronada, eu acabei sendo induzido a inclinar. Ainda assim, a maior amplitude de extensão do ombro aconteceu na pegada pronada. Seguida pela pegada supinada e depois na pegada neutra. Lembra que, no geral, alongar é mais importante do que contrair, né? Tanto que eu tenho as aulas em Nerdflix, que eu falo sobre amplitude de movimento. Eu falo aqui no meu canal do YouTube sobre movimento curto. Aí a gente pensa, não, se é mais importante promover o alongamento, por que o Paulo está analisando a contração? Para analisar o trabalho total, né? A angulação percorrida durante o exercício. E aí, se você pensar nessa pequena diferença entre uma pegada pronada e uma pegada supinada na articulação do ombro, você vai ver que não é muita coisa. Até porque, qual seria a angulação total percorrida? Seria 180 graus mais essa angulação do que eu falei aí. Então, você pega 180 graus mais 46,5. 180 mais 39,4. 180 mais 52,9. Aí você vai ver que a diferença entre elas vai ser pequena, né? É uma diferença de... Não daria aí, daria 13 graus. Não daria 5% do total percorrido. Então, assim, a gente avalia isso, a gente avaliou isso do ponto de vista posterior, e a gente viu que muda pouco para a articulação do ombro. Agora a gente avalia na lateral e vê que muda menos ainda. Então, se você me perguntar qual seria a relevância de mudar a pegada para o trabalho de costas, eu diria que mínima. Eu diria que é irrelevante. Então, dizer assim, ah, qual é melhor para os dorsais, se eu fizer a pegada supinada, pronada ou neutra? Cara, vai ser tudo a mesma coisa. Então, considerando que você está mandando angulações próximas aí na articulação do ombro e considerando o mesmo trabalho nos planos, nos diferentes planos de movimento, a pegada não vai influenciar em nada. Agora, vamos aos flexoríficos do velo. Por quê? Aqui o senso comum vai dizer, né, que você faz a pronada para enfatizar costas, o que a gente já viu que é mentira, e que você faz a supinada para enfatizar bíceps. Será que é verdade? O que você percebe, né? Que a gente termina aí uma angulação de cotovelo com 47,2 graus, quando está usando a pegada supinada. Isso vai para 50,9, quando faz a pegada pronada, e para 51,4 na pegada neutra. Aqui eu relembro, quanto menor a angulação que você termina, mais você vai ter flexão de cotovelo no exercício. Então, você imagina que seria 180, menos essa angulação do que eu estou falando aqui. E aí, galera, a mudança novamente é irrisória. Você percebe que a mudança é muito pequena, mais uma vez. Eu tenho uma aula no Nerdflix, né, em que eu explico sobre exercício de membros superiores. Eu até fiz um vídeo curto mostrando que quando você faz puxada, o bíceps já é estimulado igual ele é estimulado no exercício de bíceps. E aí, quando eu apresento esses dados, eu apresento estudos que a gente conduziu, e a galera fala, ah, não, mas isso foi feito em que pegada? Ah, isso foi feito na pegada pronada? Não, isso aí foi feito na supinada. E o que eu respondo? Tanto faz. Tanto que os nossos estudos foram feitos com a pegada pronada. A pegada é que a galera jura que não vai trabalhar o bíceps. E mesmo assim, o trabalho de bíceps na puxada foi igual o trabalho de uma rosca direta. Então percebe, né, que essa questão de você pensar na pegada pra mudar o trabalho de um músculo não faz diferença nenhuma. Então alguém pode falar, ah, mas eu sinto mais facilidade em uma, eu sinto mais dificuldade em outra. Por que isso? Conforto, galera. Conforto. Você se sente mais confortável, acaba produzindo mais força. Eu passei anos, por exemplo, né, trabalhando apenas a pegada pronada. Porque nos TAFs que eu fazia na polícia, nos testes que eu fazia na polícia, até pra você pular muro, essas coisas, a pegada pronada é a pegada específica pro teste e pra ação cotidiana. Então, como eu só treinava com a pegada pronada, acabava que pra mim era mais fácil fazer a pegada pronada do que a supinada. Que pra maioria das pessoas é o contrário. E aí, né, tem gente que só consegue fazer, inclusive, supinada. Muda pra pegada pronada, a pessoa morre. Então a pergunta é, qual pegada escolher? Qual pegada escolher pra você? Você pode se orientar por duas coisas, né, pensando no conforto e segurança, ou na especificidade. No caso da especificidade, né, como eu falei do TAF, existem provas físicas que exigem uma pegada específica. Olha, essa prova você tem que fazer barra supinada, essa prova você tem que fazer barra pronada. Você tem que treinar na que você vai precisar pra prova. E existe também a questão da especificidade da ação policial. Tipo, eu falei lá, é da ação policial, né, da ação cotidiana. Eu falei da polícia, ah, pular muro é a pegada pronada. Ah, mas se você rema? Se você rema é a pegada pronada. Então, puxar kimono, né, você é lutador, você normalmente puxa kimono na pegada neutra. Então, no jiu-jitsu, no judô, o que quer que seja, então é treinar o específico, tá? E com relação ao conforto, serve tanto pra essa articulação que você vai ter do punho, quanto pra articulação do cotovelo. Você vai ver pessoas que estão fazendo exercícios com uma determinada pegada e reclamam de dor no cotovelo, reclamam de dor no antebraço, e aí quando você muda pra uma outra pegada, essa dor some. Então a gente costuma jogar a pegada que for mais confortável, que não gera sintoma pra pessoa, já que não tem nenhuma diferença de trabalho muscular. É melhor você trabalhar dentro do que você vai usar e dentro do que é mais seguro, mais confortável pra você. Nossa, eu tô sentindo uma dor horrível na pegada pronada. Tenta neutra, tenta supinada, o que quer que seja. Eu gosto de variar, né? Eu vario até com um ajuste de intensidade. Por exemplo, eu tô fazendo barra, aí eu começo com a pegada que é mais fácil pra mim, aí eu faço a primeira série com a pegada que é mais fácil. O que é natural acontecer de uma série pra outra se você chegou pelo menos perto da fadiga? O seu desempenho cai. Então na série seguinte você muda, né? Pra uma pegada mais fácil. E assim você vai fazendo com mudança técnica pra conseguir fazer as três séries. E aí, né? Pelo amor de Deus, só não venha um demônio me perguntar se trabalha diferente em parte das costas, né? Não vem com aquele papo de meio das costas, a prega do sovaco, bicho, se não muda o trabalho, se não muda a angulação, como diabos vai mudar o trabalho do músculo, de partes do músculo, né? Essa visão do açougue, né? O miolo, o cupim, o contrafilé, o não sei o quê. Pelo amor de Deus, isso aí não existe, né? Tá na hora de acabar com essas burradas aí. Então, é isso aí, pessoal. Acompanhe sempre essa sessão de teoria na prática que tem no Nerdflix. Se você é estudante ou profissional da área da saúde e tá acompanhando pelo YouTube, vai lá, cara. R$24,90 por mês. Tem essas aulas que eu faço demonstração prática, mas tem muita aula de teoria. Inclusive, a galera do Nerdflix vê isso e olha e fala, não, mas aí eu já sabia, eu já tinha assistido outras aulas. Então, são quase 200 aulas pra você assistir sempre que quiser. E tem até um aplicativo. E você pode até emitir certificado. Então, não se esquece de assinar o Nerdflix. Se você quiser um treino bem feito e sem frescura, né, de repente, você pode tanto procurar alguém da minha equipe na franquia personal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode me procurar nessa academia maravilhosa que você tá vendo aí, que é a Academia Malharte, que fica na 203 em Brasília. Aguardo vocês nas próximas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho